Ave Maria Venha nos seus andores Rogai por nós, os pecadores Abinçoai essas terras morinas Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as preses Murmúrios de luz Que aos céus acendem O vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós